De fato é uma aula, mas obviamente não se trata aqui de uma relação professor-aluno, o professor sabe tudo e o aluno não sabe nada. Nós temos aqui uma riqueza muito grande. O papel vai ser justamente organizar e sistematizar o conhecimento, pelo menos uma parte do conhecimento em torno do problema que é apresentado, que é a importância das políticas públicas para a construção de um projeto do Brasil. Obviamente isso aqui não é um teste de oftalmologia, o pessoal lá do fundo possivelmente não vai entender aqui, ou não vai chegar aqui, mas é uma orientação de como é que eu organizei o tema no qual eu vou desenvolver. Nós vamos ter uma aula mais curta, em função do tempo que nós gastamos aqui nessa apresentação, mas eu acho que nós que não gastamos foi um investimento para nós conhecermos melhor. Bom, segundo... Estamos gravando, não é Marcinho? Estamos? Está sendo gravado. Não, não, o objetivo é gravar e disponibilizar, não é isso? Então, a segunda recomendação é que eu sugeriria, que até pelo risco de formação, eu posso aqui utilizar algum conceito que não seja de domínio pleno, então eu gostaria que vocês manifestassem, olha, eu não entendi tal palavra, tal conceito, explique melhor, me dá condições de tornar mais clara a minha exposição. E questões, dúvidas, a gente deixa para o final. Então, façam, por favor, manifestem, na medida em que não ficar claro algum termo, algum conceito que eu vier a adotar. Mas questões que são importantes serem feitas, deixem para a parte final. E o terceiro destaque que eu gostaria de fazer é, uma aula como essa, ela precisa de concentração e atenção. Então, eu vou pedir aqui muita concentração de vocês, e em função disso eu vou pedir para vocês desligarem o celular. Eu sou muito ciumento, eu quero que vocês fiquem só olhando para mim, ninguém é mais importante do que eu, nesses 60 minutos nós vamos ficar aqui e estar juntos. Nem a Dilma, o Papa, Obama, está certo? Então, por favor, desligue o celular. Muito bem. Eu vou dividir aqui essa temática, vários cortes poderiam ser feitos para apresentar o tema da importância das políticas públicas para a construção de um projeto do Brasil. Eu vou dividir em três partes. A primeira parte que eu vou aqui rapidamente apresentar, diz respeito aos antecedentes no Brasil. Quais foram as ideias centrais a respeito de um projeto do Brasil? Onde vem esse negócio de projeto para o Brasil, projeto de nação? Quais são as raízes? Para pensar, projeto para um país. Projeto de nação. A segunda parte eu quero tratar dos determinantes das políticas públicas. O que determina as políticas públicas? As políticas públicas sempre existiram, é uma coisa recente, é datada no tempo. Qual a determinação? Nós temos determinações internas, nacionais, mas também tem determinações externas. Internacionais. E por fim, quero falar a respeito dos desafios das políticas públicas. Desafios que nós estamos vivendo hoje. Desafios nesse início do século XXI. Quais são os desafios das políticas públicas? É possível fazer políticas públicas como se fazia há 30, 40 anos atrás? É possível ou não é possível? Por que a gente tenta fazer e às vezes não dá certo? Quais são os constrangimentos? que nós estamos vivendo hoje. Então, essa é a minha proposta para tratar desse tema. Alguma dúvida a esse respeito? Isso aqui não é para ser um monólogo, está certo? Então, fique à vontade também para se manifestar. Muito bem. Nós temos, olhando a história do nosso país, nós temos, na verdade, três grandes ideias, forças a respeito do projeto, de projeto de nação, projeto de país. Nós temos uma ideia que está relacionada a uma visão ideológica conservadora. reformista, temos uma segunda ideia reformista, de reformas no Brasil, e temos uma terceira ideia que está relacionada à ideologia liberal. Está certo? Liberal. São essas três principais. Obviamente tem mais, mas eu vou aqui centrar naquelas que é meu modo de ver, são as mais importantes para essa perspectiva de projeto de país. A principal ideia, do ponto de vista de projeto nacional, onde é que se funda o Brasil, que está relacionado à independência nacional, no início do século XIX, praticamente, a partir da vinda da família real, fugida, do enfrentamento com as forças francesas de Napoleão, em 1808, que na verdade vai se formando a ideia a partir dali, que isso aqui não poderia ser uma colônia por tanto tempo, já éramos uma colônia que se inicia no século XVI, XVII e século XVIII, então, a entrada do século XIX é que na verdade começam a fundar as ideias de construir um país independente, certo? E, obviamente, isso se dá na trajetória dos movimentos de independência que estão em curso na América, especialmente na independência da colonização espanhola. A experiência de colonização, a época colonial, sobretudo na América Latina e o projeto colonial português é um projeto de colonização por exploração, não é uma colonização de povoamento, como foi a colonização inglesa nos Estados Unidos. A colonização inglesa nos Estados Unidos era construir uma nova Inglaterra. Não foi esse o projeto português, não queriam construir um novo Portugal, objeto da colonização brasileira, como uma colonização de exploração. Isso tem a ver com os nossos traços, o traço do brasileiro levar vantagem em tudo, o traço do curto-prasismo, a gente faz as coisas pensando no hoje e não no amanhã, a dificuldade de ter planejamento no nosso país, não se pensa no longo prazo, isso tem a ver com as nossas raízes lusitanas, de colonização por exploração. Portanto, explorar ao limite o objetivo de ter o lucro mais rapidamente possível, aí desconsiderando os recursos naturais, porque as experiências da colonização, dos ciclos de exploração, do pau-brasil, da cana, do ouro, deixar um traço de destruição ambiental avassalador, nós seguimos nesse mesmo traço de destruição, Mariana comprova isso, na maior empresa, na segunda maior empresa de mineração do mundo, que é a Vale, a empresa mais moderna, mais rica, mais importante do mundo, foi incapaz de colocar uma sirene para avisar caso ocorresse, uma sirene, não custa nada. Os traços do Brasil de hoje, obviamente, tem a ver com como é que começou isso aqui. A destruição do Nordeste, que foi uma das regiões mais ricas do mundo. O Brasil era o maior produtor mundial de açúcar. E destruiu o que nós tínhamos, aquela vastidão verde, que era a floresta que assambarcava o Nordeste. O traço que foi a mineração do ciclo do ouro nas minas gerais, na Vila Rica de Ouro Preto, uma das cidades mais ricas do mundo, que deixou buraco naquele local de destruição. O que foi o ciclo do café, que praticamente dizimou a floresta do Serra do Mar. A ideia da colonização por exploração. Então nós temos ali, no início do século XIX, portanto, o enraizamento de natureza positivista, Augusto Comte, que está inclusive inserido na nossa bandeira, ordem e progresso. Só falta amor. Esse era o terceiro que não foi incluído. O que é a ideia conservadora? É a ideia da integração nacional. Do progresso da integração nacional. E se a gente pegar uma das referências desta ideia de projeto nacional, que tem um livro, que virou um livro de José Bonifácio, das referências da independência nacional, José Bonifácio tem um projeto nacional, conservador, do ponto de vista da conservação do espaço territorial. Porque nós fomos a única experiência, do ponto de vista americano, pelo menos latino-americano, em que você tem a descolonização, a construção de um país que não fragmentou o território. porque nós tínhamos antes a experiência de colonização espanhola, que se fragmentou em vários países. E o nosso, não. Então, o império, que é outra especificidade brasileira, a independência dos países que eram colônias espanholas, todos foram, se transformaram imediatamente em república. nós não, nos transformamos em um império. Que é um pouco do nosso traço, somos um país que não tem nenhuma experiência de revolução e pouquíssimo de reformas. Por quê? Porque os acordos são por cima, o povo não participa. A independência, nesse sentido, foi um acordo por cima. Como foi a república, está certo? Como foi, que vamos falar no final, aqui da nossa aula, a crise que nós estamos vivendo hoje da nova república, que é a transição da ditadura da democracia, e foi um acordo por cima. Obviamente o Brasil seria muito diferente se tivesse passado a emenda Dante de Oliveira das diretas. Então, o acordo por cima. O povo não participa, está certo? O povo sempre assiste. Então, José Bonifácio tem um projeto de país que passa pela integração do território e, aliás, o império, ao final do século XIX, o Brasil, o Brasil que inicia o século XX, é muito maior do que aquele, do ponto de vista territorial, do que o país que saiu da colônia para a independência. Acre não fazia parte, por exemplo, uma parte do Brasil foi sendo incorporada pela diplomacia desse projeto nacional, que é um projeto da integração. O José Bonifácio, ele defendia, na verdade, que a independência deveria ser feita junto com o fim da escravidão. Aliás, que é outra especificidade brasileira, todos os países que tiveram um passado escravista, ao se tornar independente, abandonaram a escravidão. Nós não. Fizemos a independência em 1822 e levamos a escravidão por mais 66 anos. E quando fizemos a abolição da escravatura, o Brasil praticamente não tinha mais escravo, tinha 750 mil escravos. pois nós fomos ali mudando lenta e gradualmente, por várias legislações, lei do sexagenário, lei da proibição do tráfico negreiro, foi limitando, asfixiando até que você faz a abolição quando praticamente já não tem grande impacto como deveria ter tido caso tivéssemos feito em 1822. O José Bonifácio, ele era, na verdade, um crítico à escravidão e defendia o fim da escravidão para se tornar um outro país. Só que, na verdade, ele foi sendo convencido pelos fatos porque, infelizmente, no nosso país, o grande elemento da integração do território foi a escravidão. O que dava unidade no país era a escravidão. Porque isso unificava as oligarquias. Um país que não tinha forças armadas, e nós experimentamos. Tivemos uma onda de revoltas que se inicia ali na década de 20 do século XIX e vai basicamente até o final, a primeira metade do século XIX, até 1848, nós tivemos uma sucessão de revoltas, balaiadas, a guerra dos farrapos, tem uma sucessão de revoltas que são revoltas locais, regionadas, regionais, em que a aristocracia se rebelava contra o centralismo do império. Para haver integração nacional, houve a necessidade da centralização. Então, o primeiro projeto conservador positivista é um projeto da integração e centralização, que é o que o império fez. Certo? Qual é o outro movimento que nós temos em paralelo? É o movimento guiado por Getúlio Vargas, na chamada Revolução de 30, que também é um movimento positivista e é um movimento de centralização, recentralização, diante da coisa liberal, que foi o projeto da República Velha, mas apenas para dar uma continuidade. A ideia expressa do tenentismo, que era o que havia de mais radical do ponto de vista de mudanças no Brasil na década de 1920. Então, o período de 30, basicamente, até os anos 70, é um período de centralização e de integração nacional. E temos um outro movimento, eu estou só citando porque não tenho muito tempo para falar sobre isso, foi a ditadura militar, de 64, 85, que também foi um outro movimento de centralização do governo federal. A reforma tributária de 66, enfim, movimento de integração e do Brasil potência, Brasil grande. Mas são todos eles movimentos conservadores e na maior parte das vezes movimentos autoritários. Não são muito democráticos. O Estado novo de 37 a 45 é a expressão disso. Muito bem. Nós temos uma segunda ideia força que está relacionada à ideia de reformas. de reformas do espaço nacional, de reformas do ponto de vista desse projeto conservador. E aí, obviamente, a ideia das reformas tem várias matizes. Nós temos a ideia das reformas que vêm dos abolicionistas. Reformas de Joaquim Nabuco. são, na verdade, reformas no modo de uso da força de trabalho. O abandono da escravidão. O convencimento de que é necessário avançar para um país moderno, que passa justamente pela superação do atraso do velho agrarismo. Mas, como dizia Joaquim Nabuco no seu livro O Abolicionista, não bastava apenas abolir a escravidão sem, na verdade, superar a máquina da escravidão que estava dada, não apenas pelo uso forçado da mão de obra, mas pelo isolamento, pela exclusão do negro ao Estado. As possíveis ofertas que o Estado já fazia. não adiantava abolir o negro da escravidão sem oferecer a ele terra para poder se sustentar. Sem oferecer a ele acesso à educação. Porque a escravidão, e nós fomos uma experiência inédita, pois fomos o segundo país, o penúltimo país a abolir a escravidão. E quando a abolimos, a abolimos de uma forma muito conservadora. Por quê? Porque foi uma abolição sem a integração do escravo, do negro, ou do afrodescendente, da mão de obra nacional, que é o produto da miscigenação, não houve espaço de integração. Por quê? Porque foi uma abolição da escravatura em simultâneo a um projeto de imigração. Cinco milhões de brancos europeus vieram para o Brasil. Na tese, inspirada pelo império, de que o problema do Brasil era a miscigenação, essa mistura. A superação do atraso brasileiro passava pelas teses do branqueamento, sustentada em teses científicas europeias, que mostravam que a raça negra era uma raça inferior. Então, nós vamos ter um projeto, um processo de branqueamento. na década de 1880, os brancos representavam 38% da população brasileira. 40 anos depois, os brancos representam 68% da população brasileira. É um processo de branqueamento. Então, o projeto de reforma dos abolicionistas era, na verdade, integrar. o Brasil não precisava trazer mão de obra nacional, porque nós tínhamos 5 milhões de escravos, ex-escravos, miscigenados no Nordeste, trazer para a demanda do Sul, do Sudeste, se quiséssemos, das plantações de café. E o que nós fizemos? Na verdade, não trouxemos e abrimos a imigração europeia, fundamentalmente. 90% da imigração, dos 4 milhões e meio de imigrantes que vieram para o Brasil eram portugueses, italianos e espanhóis, fundamentalmente. Vieram japoneses e outros, mas residual do ponto de vista do conteúdo dessa expressão. Nós temos depois uma outra marca do reformismo que se dá com os tenentistas na década de 20. A década de 20 é uma década, 1920, é uma década muito interessante, de vários movimentos dentro dessa ideia do reformismo que vem dos tenentistas, vem também derivado dos tenentistas o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, que tem vinculação direta com o tenentismo. E talvez a marca principal do reformismo popular, do reformismo que incorpora a questão urbana pela primeira vez, é a campanha presidial de Rui Barbosa, 1910, 1913, quando ele coloca a questão urbana e faz uma votação bastante surpreendente naquela época, porque, como você sabe, as eleições que nós tínhamos derivadas do Império até a República Véria eram todas eleições completamente falseadas. Até 1930, até 1932, se quisermos, votavam no Brasil apenas homens letrados e com dinheiro. havia um debate parecido na década de 1880, parecida que nós temos hoje, sobre o custo de financiamento das eleições. Então, nós vamos ter em 1881 uma reforma eleitoral, porque de 1822 até 1880, praticamente, nós tínhamos aqui um sistema eleitoral dos mais democráticos do mundo, pois se permitia que participassem embora só homens, como era a ideia da democracia censitária, precisava ter algum critério de renda, mas não mencionava o tema do analfabetismo. Então, nós tínhamos até a eleição de 1880, em torno de 15% a 16% da população votava no Brasil. Enquanto no sistema inglês, apenas 7%. Enquanto no sistema norte-americano, 8%. Certo? Obviamente a participação era minúscula, mas apenas para dar essa dimensão. Mas, quem financiava as eleições no século XIX, assim como no Brasil de hoje, que são os banqueiros, que são os proprietários rurais, quem financia as eleições no Brasil de hoje, no século XIX, quem financiava era os proprietários rurais. Porque, naquela época, quem imprimia a cédula eleitoral, quem levava o eleitor até a urna, era o partido. Quem financiava o partido? O proprietário rural. Então, ali, em 1870, começou a reclamar que a eleição estava muito cara no Brasil. E é o que que eles fizeram. A lei Saraiva, de 1871, foi uma reforma eleitoral, cujo objetivo é o seguinte, olha, pode votar todos os homens, obviamente, homens acima de 24 anos de idade, ou de 18 e mais, desde que seja casado, que tenha dinheiro, etc., que faça o seu censo por critério econômico e mais do que isso, seja alfabetizado. Ao incluir a alfabetização como requisito para votar, está certo? Limitou de 15 para 3% da população. Reduziu o custo eleitoral. E nós só fomos superar essa barreira do analfabetismo em 1985. 100 anos depois. Certo? Mas tinha ali o critério do reformismo social, vamos dizer assim, que Rui Barbosa inclui, e surpreendentemente nesse quadro eleitoral ele faz quase a metade da votação que teve os presidentes que foram eleitos nessa circunstância. Rui Barbosa se candidatou quatro vezes as eleições e não ganhou nenhuma. Está certo? Rui Barbosa foi, de certa maneira, um reformista no quadro do Brasil daquele início. Nós temos aí duas versões dessa ideia do reformismo, que é a ideia do reformismo que foi introduzida com a parte mais à esquerda do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB, na época do Jango, que foi um reformismo das chamadas reformas de base, certamente se tivesse sido implantado o Brasil seria completamente diferente do que é hoje, mas um reformismo sem base social. Reformismo fantástico, projeto de reformas, mas sem base social. ou seja, você fez um, você instigou a direita os conservadores, dizendo que ia fazer isso e acontecer, aquilo, etc., com a reforma, projeto de reforma agrária, quantidade de quilômetros nas margens das rodovias federais. Ele instigou a direita, mas sem base social e, portanto, foi derrotado como foi pelo golpe de 64. E se nós quisermos, está certo, o PT, nesse sentido, entra dentro dessa ideia de reforma. Constrói a ideia ao longo dos anos 80, está certo, vence as eleições dentro de um projeto de reformas. Embora não realiza uma reforma sequer até os dias de hoje. Nenhuma reforma tributária, educacional, saúde, transporte, dada as nossas dificuldades. Nós podíamos ter feito um projeto de reforma. Vamos fazer a reforma agrária, vamos fazer... Bom, qual é a base social? Nós entramos, nos encaixamos nesses. Para terminar, esse primeiro item, a outra base, a ideia é a força de projetos de nação. Os conservadores, projetos de nação, isso aqui precisa ter ordem, isso é uma esculhambação, certo? O povo não conhece as coisas, a elite tem que dominar, então tem que ser na ordem, tem que ter progresso e tem que integrar o espaço nacional. Brasil grande. E aí, a questão do autoritarismo. Sem autoritarismo, nós não teríamos tido industrialização. Sem autoritarismo, nós não teríamos tido a CLT, a Consolidação da Rio de Janeiro do Trabalho. Sem autoritarismo, porque a CLT foi construída em 1943, que se encaixou no Estado Novo. na democracia, fazer alguma coisa nesse país, não é simples. Não estou defendendo o autoritarismo, mas precisamos conhecer esse país, para não nos iludir. Tá bom? Bom, a última ideia, a força, é a ideia liberal, liberal modernizante, tá certo? Quer dizer, os liberais detestam esse país, e acham que a modernização vem de fora. Que é uma clássica interpretação de um país colonial. A colônia é sempre isso, o bom é de fora, nós aqui nunca, não prestamos. Então, a ideia, a força dos liberais, é a descentralização e a integração externa. É a aceitação da dominação estrangeira. que é a perspectiva que o Fernando Henrique Cardoso, enquanto sociólogo, demonstrou muito bem na sua produção teórica. Ele não acredita na burguesia nacional, não acredita no povo, tá certo? O projeto tem que vir de fora, o bom está lá fora. Certo? Isso se dá, na verdade, e é uma característica intrínseca de São Paulo. Eu preciso explicar muito mais, eu não vou ter tempo sobre isso, talvez a gente ache mais à frente uma oportunidade para discutir o problema ou a questão do São Paulismo, a governança do São Paulismo, a centralização do São Paulismo, não é aquele time de futebol, mas São Paulismo enquanto projeto de integração nacional. Parte do pressuposto estão vivendo hoje um vazio enorme de nenhuma unidade nacional que dá a centralismo. Há uma crise profunda de São Paulo, que perdeu a indústria, que não tem mais burguesia industrial, o estacelamento da classe trabalhadora, você não tem um outro projeto de país que possa dar a ideia da integração nacional. Isso é um outro conversa. O importante aqui é registrar que é com o surgimento, a ideia força da perspectiva liberal conservadora conservadora ocorre a partir da política dos governadores que é introduzida a partir de 1898 com o presidente Campos Salles, um paulista, que na verdade desconstrói a ideia força da república de 1889 e sobretudo a construção de 1891. Com Campos Salles, ele constrói a política do café com leite ou a política dos governadores. O que é a política dos governadores? Na verdade, você transforma o governo federal numa rainha da Inglaterra, sem dinheiro, sem capacidade de fazer política e quem coordena são os governadores. Isto é, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aí, de alguma forma, articulando o Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia. Bom, então nós temos aí o que é? A descentralização da política do café com leite, se descentraliza a força que vinha do império, desorganiza isso, faz a política do café com leite. Nós temos um outro momento inspirado nesta ideia da descentralização que se dá com o governo do Eurico Gaspar Dutra, 1946 a 50, ele sucede Getúlio, mas faz uma política de abertura comercial, de integração a Europa e os Estados Unidos, mas isso vai até 1947, 1948, quando as nossas reservas externas que permitiam ele ampliar as importações, saímos num período de guerra, isso limita muito, mas foi o período que ele aproveitou para destruir aquilo que nós tínhamos de mais avançado do ponto de vista da esquerda, que era o Partido Comunista do Brasil. Com uma votação esplêndida na eleição de 1945, um partido que tinha diversos jornais, que elegeu senadores, uma coisa fantástica o que estava ali em ebulição. E ele transforma em 1947 o PCB, arrogante na sua postura, imagina se vão tornar ilegal o Partido Comunista brasileiro, porque nós temos força, nós temos base, e foi lá uma legislação que identificaram como o ouro, o financiamento do Partido Comunista a partir do ouro de Moscou e liquidaram. Na arrogância dos petistas também, imagina se vão tornar o PT ilegal, mais um pouquinho e ele pode virar ilegal. Não com o ouro de Moscou, mas com outras formas de ouro, não é isso? Os conservadores não brincam em serviço. Eles sabiam se havia algum partido que podia unir o país e reformar, era o Partido Comunista do Brasil. Eles sabem hoje que o único partido que pode mudar alguma coisa somos nós. Eles não brincam em serviço. E temos, obviamente, a terceira versão desse projeto liberal de país, que é o projeto, desculpe, vamos antes falar um período pequenininho ainda para não deixar de mencionar, que foi o governo do Café Filho, que sucedeu Getúlio a partir do suicídio de Getúlio. O Café Filho era um liberal que compôs com o Getúlio em 50, era o vice-presidente, ele assume e aí traz o Eugênio Goudin, que é um economista liberal, da fundação Getúlio Vargas, e ele faz um governo de submissão ao FMI, faz um ajuste fiscal, está certo? O problema do país é o ajuste fiscal, muito gasto, enfim. E aí ele tenta uma integração com os Estados Unidos e tal, e de certa maneira é interrompido pela vitória do Juscelino Kubitschek, que assume o governo, parecido com o da presidenta Dilma, o Juscelino Kubitschek assume o governo, naquela época não tinha a eleição em dois turnos, ele ganha a eleição por 34% dos votos, assume o governo, antes ainda tinha algum golpe, tentativa de impedir que ele assumisse, ele assume o governo e olha o parlamento e ele só tem um terço dos votos no parlamento. Pior, tem um tal de Levi que deixou para ele um ajuste fiscal, que era o acordo com o FMI, não pode gastar, porque gasta, vai gerar inflação, vai quebrar o país, está certo? Não pode gastar. Ele falou assim, pô, mas eu não fui eleito para não fazer nada, não fui eleito para ajuste fiscal, não fui eleito para não ter maioria no congresso e não aprovar nada, esse congresso vai virar contra mim. O que faz Juscelino? Ele vai construir o projeto 50 anos em 5. Com quem? Com esta base de articulação? Não, com o povo. Ele construiu um projeto de país 50 anos em 5. Imagina o que era a gente tirar a capital do país do Rio de Janeiro, estava tudo lá no Rio, era o congresso, o legislativo, tudo ali, ele tira dali e leva para o centro-oeste, num projeto de desenvolvimento do centro-oeste, industrialização do centro-oeste, era um outro projeto de Brasil, que foi de certa maneira interrompido pelo golpe militar, que reconcentra novamente aqui no sudeste, depois, a partir de 64, em diante. Imagina aqui, pensem vocês na capital onde vocês moram, aqui em São Paulo, um político que vai, candidato a governador, ou candidato a prefeito, diz o seguinte, a minha plataforma é tirar de São Paulo, a capital de São Paulo, e vamos levar para, sei lá, a cidade, ou em Porto Alegre, tirar de Porto Alegre, porque, veja, a experiência dos Estados Unidos, não existe nos Estados Unidos nenhum estado em que a capital do estado é na cidade mais importante, porque é para contrapor, você tem já São Paulo, tem Nova Iorque, são as cidades importantes, então, para que botar a capital administrativa lá? Tem que desequilibrar, colocar essa força pública em outra cidade, está certo? Nós concentramos tudo, e fizemos esse pandemônio que é o sistema, se é que dá para falar de sistema urbano brasileiro. Imagine, então, um governador, candidato do PT, nas próximas eleições governamentais, o meu projeto é tirar a capital de São Paulo e levar para não sei aonde. Quantos votos ele vai ter? E Juscelino Kubitschek fez isso, gente. Ele fez isso. Consta que, em 1959, já virando para 60, no fim do seu governo, Brasília pronta para ser inaugurada, mas ainda não havia sido aprovada no Congresso Nacional a transferência da capital. Ele foi fazendo. E a lei de responsabilidade fiscal? E o tribunal de contas? Ele foi fazendo, gente. A maioria é no... com o povo. Isso é um sistema democrático. Tem que ser exercido no limite. E ele foi inventando. E chegou o momento, o que aconteceu? Não sei quem conhece. A gente viu que tem muita gente de Brasília, já conhece. Tem um lugar ali, quando você desce no aeroporto, chamado Parkway. Esse tal de Parkway, o que aconteceu? Ele mandou terraplanar, dividir, não sei o quê, papá, papá, tirou fotos, foi a Brasília, e disse, está aqui, pessoal, vocês congressistas, preciso do apoio de vocês. Aqui, um pedaço de terra de Brasília para cada um de vocês. consta que imediatamente foi aprovado. E não foi conhecido como mensalão. Então, ele fez a maioria com o povo. E ao fazer a maioria com o povo em torno de um projeto, ele jogou para fora o FMI, não cumpriu nada do FMI, jogou fora o acordo com o FMI, e gastou, pé na máquina, acelerador, está certo? e reenquadrou o Congresso, a seu favor. E a última experiência desse projeto liberal conservador é da época dos Fernandos, dos anos 90. Está certo? Que dizia que aqui no Brasil é um atraso, os carros são tudo carroça, o bom são os carros europeus, americanos. Esse cara parece que gosta muito de carro, não sei, ele continua comprando carros, a gente não sabe muito bem se é do dinheiro dele, mas essa pessoa gosta de carro, ele tem alguma fixação com carros. Então, nós tivemos a abertura democrática, abertura liberal conservadora, que é um modernismo disfarçado, que levou o quê? Levou a destruição do nosso parque produtivo. Antes dos Fernandos assumirem, está certo? A indústria brasileira representava um terço de toda a produção nacional. Nós tínhamos a terceira maior classe trabalhadora industrial do mundo. Hoje, por erros também do PT, evidentemente, mas a grande abertura comercial derreteu a indústria brasileira. Em 2015, por força da recessão, a indústria brasileira talvez represente 7% do PIB. Nós estamos voltando ao Brasil dos anos 20, comparativamente ao peso que a indústria tem hoje. E a classe trabalhadora industrial, onde está ela? Qual a burguesia industrial que nós temos? Está certo? Então, esse projeto liberal é um projeto, na verdade, de nação, mas é uma nação passiva, subordinada. Está mais ou menos claro isso? Alguma dificuldade em entender? Porque eu vou passar aqui para o próximo ponto. Temos três ideias-forças de projeto. Está certo? Reformismo, conservadorismo e liberal. Bom, essa é uma discussão mais complexa ainda, e, responsavelmente, eu toquei nesse assunto, mas... Porque tem várias questões. Na verdade, a ideia da industrialização e desindustrialização não é medida pela participação da indústria no PIB. Esse é um dos indicadores, eu particularmente não gosto, já até escrevi um livro sobre essa questão. Podia dar mais uma aula, mas não é o caso. No fundo, a questão, a meu modo de ver, a industrialização ou desindustrialização tem a ver com a capacidade do capital industrial subordinar os demais frações do capital. Essa é a questão. Porque você tem países em que a indústria vem também perdendo participação no PIB, mas ela vem perdendo participação no PIB por um fator metodológico, vamos dizer assim, porque você tem hoje uma parte importante da indústria que foi convertida em serviços. Você tinha a Volkswagen do Brasil, por exemplo, com 44 mil trabalhadores, e desse total de trabalhadores, você tinha lá o padeiro, você tinha lá o segurança, você tinha lá o pessoal da limpeza. E com a transição do Fordismo para o Toyotismo, a empresa enxuta, aí tem uma série de definições, esse pessoal foi, saiu, foi uma terceirização, ele saiu da indústria, a Volkswagen continua contratando, sei lá, o padeiro, o pessoal da limpeza, da segurança, ele é um trabalhador industrial, mas ele está sendo visto como de serviço. porque ele não é contratado pela Volkswagen, mas é contratado pela padaria, é contratado pela empresa de segurança, então o que eu quero chamar a atenção é que essa modificação reduziu o peso, seja do produto, seja do emprego, então a Coreia, por exemplo, a Coreia também, a indústria vem perdendo participação no PIB, só que a dominância na Coreia não é financeira que nem no Brasil, é uma dominância da burguesa industrial coreana. Isso aqui tem muito pano para a manga, eu não tenho tempo, está certo? Sim. Então, essa é uma perspectiva, na verdade, de reconhecer a diversidade como o elemento marcante do Brasil e que contrasta com a desigualdade. A diversidade é uma marca do Brasil, é a nossa riqueza, está certo? Mas, de outro lado, a desigualdade é a nossa tristeza. Então, a diversidade, ela é absolutamente fundamental do ponto de vista do reconhecimento da riqueza, e assim como os velhos leitores do Brasil perceberam que a miscigenação é a grande riqueza do Brasil. Agora, isso... Mas qual é a perspectiva que dá unidade a isso? Porque o risco da diversidade é gerar a descentralização, cada um por si, mas o que dá unidade num país? Preciso avançar. Eu não posso mais, senão eu não vou cumprir o meu... Segura para o final, está bom? Os determinantes das políticas públicas. Vamos aqui falar de dois determinantes fundamentais. O primeiro determinante é o padrão de desenvolvimento capitalista, e o segundo determinante é o modelo de política pública. Modelo. Modelo de Estado. Na última análise. O que eu quero dizer como padrão de desenvolvimento capitalista, como determinante das políticas públicas? Nossa hipótese é que o desenvolvimento capitalista, ele ocorre na forma de um sistema que exige a relação centro-periferia. Ou seja, o capitalismo é um sistema de dimensão global, e que pressupõe a existência de um centro dinâmico. Não existe sistema capitalista sem um centro dinâmico. Vou explicar o que é centro dinâmico. Esse desenvolvimento capitalista, ele não é homogêneo. Se vocês pegarem qualquer anuário que trata do desempenho dos países, vocês vão ver que não há nenhum... Os países têm ritmo de expansão completamente diferente. Então, o desenvolvimento capitalista é um desenvolvimento desigual. Não é um desenvolvimento único, uniforme. Um país cresce mais que o outro, porque tem competição nesse sistema. Então, se trata do desenvolvimento capitalista de dimensão global, um desenvolvimento desigual, mas esta desigualdade do desenvolvimento é combinado. Combinado com o quê? Combinado com a relação da posição de cada país, posição relativa de cada país com o centro dinâmico. Está muito confuso isso? Bom, vamos em parte, então. O que é centro dinâmico no capitalismo? O centro dinâmico no capitalismo é aquela condição assentada em três partes fundamentais. Para ser país do centro dinâmico, ou região do centro dinâmico, tem que, em primeiro lugar, ter moeda de curso internacional. Tem que ter moeda que é utilizada como meio de pagamento das relações fiduciárias. Então, tem que ter uma moeda que funciona para além do espaço nacional, cumprindo três funções básicas. A moeda como unidade de troca, unidade de valor, reserva de valor, se quiser, e unidade de conta. Ou seja, fazer um orçamento, quanto é que vai custar eu fazer o tal do curso da Fundação Percei Abrama? Ah, custa X reais, X dólares. Então, tem que ser unidade de conta. Para saber até o tamanho da riqueza que eu tenho. Ou a pobreza. Então, unidade de conta. Mas, também, reserva de valor. Aquela moeda tem que ter a capacidade de garantir o valor. Eu pego aquele papel, moeda, aquele papel pintado, e põe debaixo do colchão, não é isso? Um mês depois, um ano, eu vou lá, tirei ele e tem o mesmo poder de compra. E a unidade de troca. Trocar aquele papel pintado por um celular, por um livro, por um sanduíche. Papel de troca. Vocês são jovens, mas há vinte e poucos anos atrás, nem moeda nós tínhamos. Ninguém queria ficar com moeda. Não valia nada o nosso papel pintado. Bom, então, a primeira condição para ser um país ou região do centro dinâmico do capitalismo, tem que ter moeda de curso internacional. Tem que ser aceito. Segunda condição para ser um país do centro dinâmico, pressupõe ter forças armadas. Não apenas pelo nome. O Brasil tem. Tem exércitos, marinha, aeronáutica. Faça meu favor. Nós estamos vivendo um momento da guerra cibernética. Um país, segundo o maior país do mundo, com costa, com fronteira seca. São onze países no qual nós nos relacionamos. E entra e sai quem quiser, a hora que quiser. Não temos segurança nacional. Somos um país com uma das maiores reservas de petróleo na camada do pré-sal, e sequer o país tem um submarino de propulsão nuclear. Está em construção, certamente. Tem um projeto aí de defesa, etc. Mas estou chamando a atenção. Hoje nós não temos forças armadas dignas de nome. Forças armadas por quê? Porque forças armadas, o monopólio da violência, é fundamental porque ele é a continuidade da diplomacia. A diplomacia vai lá, olha, eu acho que é melhor o senhor não fazer isso e tal. Mas o cara, não, então quer fazer, então eu chamo o pessoal para dar um corretivo. Então você tem que... As forças armadas, elas são a expressão da diplomacia através da força. Certo. Ok? Então, tem que ter forças armadas. E a terceira condição, além da moeda das forças armadas, é ter capacidade de produção e difusão tecnológica. Porque o progresso técnico é o dínamo do capitalismo, é a alma do capitalismo. É aí que eles reinventam. Que produz mais, com menor quantidade e com maior margem do lucro. E o Brasil tem algumas ilhas. E ponto final. A gente conta na mão as nossas ilhas e o resto. Nós não somos, portanto, um país do centro dinâmico. Nunca fomos. Podemos até ser. Mas precisa ter vontade e ter projeto. Os chineses estão demonstrando que tem projeto e tem vontade. Ou seja, eles têm projeto de 50 anos. Tem planejamento para isso. Tem meta a seguir. Se nós quisessemos ser um país do centro dinâmico, qual é o nosso projeto para moeda? Qual é o projeto das forças armadas? Qual é o projeto da inovação tecnológica? Nós estamos fracassando vergonhosamente nisso. Então, o capitalismo tem padrões de desenvolvimento. E não é qualquer padrão que permite política pública. Eu só vou puxar aqui o segundo determinante para fazer a relação dos dois. O segundo determinante está relacionado ao modelo de Estado. Você pode ter políticas públicas setoriais. Política pública de controle monetário. Política de câmbio. É uma política pública setorial. Posso ter uma política pública para os transportes. Posso ter o Uber ou sem o Uber. É uma política pública setorial. Ou você pode ter política nacional. Sistema nacional de transportes. Sistema nacional de segurança. Ok? Bom. Relacionar os dois. Modelo de política pública com padrão de desenvolvimento capitalista. Até o final da Primeira Grande Guerra Mundial, até 1914, vamos deixar claro, está certo? Nós tivemos um padrão de desenvolvimento capitalista que era visto como sendo um padrão de desenvolvimento do capitalismo concorrencial. A ideia de predomínio das pequenas empresas. A ideia de que, na verdade, o capitalismo se envolvia através dos impérios, que até 1914, até a Segunda Grande Guerra Mundial. Tem uma marca disso. Em 1944, teve uma reunião em Bretton Woods, uma cidade nos Estados Unidos, que reuniu o que havia de país. 44 países. Nós tínhamos, ao final da década de 40. Hoje nós temos 200 países. Então, por que tinha tão pouco país? Porque nós tínhamos uma relação de impérios. O império inglês, o império português, até os anos 70, Portugal tem colônia. Tinha uma relação de impérios com colônias. E nesta relação imperial, não tem política nacional. No máximo, tem política setorial. Não tem sistema nacional de educação no Brasil, no século XIX. Não tem sistema de transporte, no século XIX. Não tem sistema nacional de saúde, no século XIX. A política nacional é alguma coisa muito recente, que pressupõe ter autonomia econômica para poder fazer política nacional. Sem autonomia econômica, você não faz política nacional. Então, política nacional no Brasil começou a surgir quando? A partir de 30. Conjetúrio. Por isso que vincula a ideia, a ideia do conservadorismo, do projeto nacional, de integração, para entregar o nacional, tem que ter política nacional. Não pode ser só política setorial, porque nós tínhamos política setorial durante o império. A República Velha. Qual era a política setorial? Tinha política de câmbio. Taxa de câmbio no Brasil. Que era o que regulava, fundamentalmente, os interesses de São Paulo na exportação de café. Mas não tinha outras políticas. Não tinha política, não pensava o Brasil nacionalmente. As fronteiras, vamos dizer assim. Então, no capitalismo concorrencial, ou se nós quisermos, na primeira onda de globalização do capitalismo, que ocorre até 1914, quando você tem o centro dinâmico do capitalismo, que era Reino Unido, era a Inglaterra. Inglaterra, na verdade, governa o mundo, é o centro dinâmico, porque foi a primeira revolução industrial, o progresso técnico se deu ali, por várias razões. Tinha a principal marinha, a principal forças armadas do mundo. Como se dizia à época, era o reinado, era o império, onde a luz, onde o sol nunca se punha. Porque a área territorial que o império inglês possuía, ia do leste ao oeste, portanto, quando o sol se punha em um lugar, estava amanhecendo em outro, que pertencia ao Reino Unido. Então, nós temos a dominação do capitalismo até 1914, a primeira grande guerra mundial, em que a Inglaterra, governava, e você tinha o padrão ouro-libra, era o ouro, ou a libra, porque a moeda libra tinha equivalência em ouro, você podia trocar o papel por ouro. A política monetária brasileira, a política monetária e cambial. Deixa eu ver se eu vou conseguir explicar isso aqui. Vou usar explicar. Para vocês entenderem como a política setorial é uma política subordinada. diferente da política nacional. Nós tínhamos esse aqui é o Brasil, esse aqui é o resto do mundo. Como é que era definido a política cambial do Brasil? O que é câmbio? É a relação da moeda nacional com a moeda internacional. Vamos pegar aqui o que era a libra. está certo? E nós tínhamos o réis. Bom, qual é a quantidade de moeda que circulava no Brasil? Era determinada pela taxa de câmbio. Taxa de câmbio. O que é que a taxa de câmbio é? É a relação dos réis com, no caso, a libra. Então é o seguinte, a quantidade de réis que circulava no Brasil dependia da quantidade de libra ou ouro que eu tinha nas minhas reservas. Está certo? Vamos dizer assim, para facilitar, que uma libra equivalia a dez réis. Está ok? Bom, então, quantos réis eu vou ter? Depende de quantas libras eu tenho de reserva. Se eu tenho cem libras, eu vou ter mil réis circulando no país. Está mais ou menos claro isso? Então, o que acontece? A tua quantidade de réis que circula depende das tuas reservas. Como é que eu aumento ou diminuo as minhas reservas? Oi? Tendo mais libras. Muito bem. E como é que eu aumento as libras? Exatamente. Então tem uma relação comercial. Que é X é exportação. Quanto mais as exportações forem maiores que as minhas importações, que é M, eu aumento as minhas reservas. Se eu tenho um saldo comercial, permite aumentar as minhas reservas. Então, se eu exportar mais do que importar, eu permito aumentar as minhas reservas. Então, eu tenho saldo comercial, aumento as minhas reservas, eu aumento a minha quantidade de réis, eu tenho mais moeda em circulação, mais moeda em circulação faz o país crescer mais. As pessoas têm mais dinheiro, vão comprar, está certo? Construir. Ok? Bom, agora quando eu tenho o contrário, quando as minhas importações são maiores do que as minhas exportações, eu tenho um déficit. Como é que eu pago o déficit? Tiro da reserva. Ao tirar da reserva, eu tenho, dada a minha taxa de câmbio, eu tenho que cortar dinheiro, tirar dinheiro do mercado. E ao tirar dinheiro do mercado, eu tenho recessão. O que eu quero dizer com tudo isso, está certo? É que você não governa a sua política cambial. Você tem uma política cambial dada a taxa de juros, a taxa de câmbio, me desculpe. Mas, no fundo, a tua política é governada por fora. Que é mais ou menos o que nós temos hoje. Eu vou explicar depois, mais rapidamente, que o tempo já vai passando. Então, nós tínhamos políticas, você tem políticas públicas, setoriais, está certo? Mas, em grande parte das vezes, são políticas setoriais que você não tem, governa. Você não governa elas. São governadas de fora. Como hoje. A política fiscal brasileira é governada por nós? Imagina. O FMI, não é isso? A mídia internacional. Não pode fazer isso aí que nós vamos perder o grau de investimento, gente. E se perder o grau de investimento, o país está perdido. É isso? São eles que votam nas eleições? Veja bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nessa primeira onda da globalização, até 1914, porque depois são duas grandes guerras que aí vão destruindo esses impérios, etc. Na verdade é o seguinte, é um período em que o econômico subordina a política. Como se dizia no século XIX, nós tínhamos dois partidos no Brasil, o Partido Liberal e o Conservador, e dizia o seguinte, nada mais conservador que o liberal no poder. e nada mais liberal no poder do que o conservador. O que estão dizendo hoje? Pode mudar a política, como disse o ministro da Fazenda Alemão, para a equipe econômica do governo grego. O que é isso? Vocês estão achando que vão mudar a política econômica só porque teve eleição? Nada disso. Pode mudar, mas a política econômica é essa. Então pode mudar, pode mudar o João, botar a Maria, mas a política econômica não vai mudar. Ou seja, no século XIX você tinha uma coisa importante, que a economia dominava a política. Bom, aí nós temos as duas grandes guerras mundiais, tem a depressão de 1929, há uma crise no capitalismo, de outro lado tem uma alternativa ao capitalismo, tem a Rússia, que cresce uma barbaridade, não está aí para a crise. A Inglaterra, com as duas grandes guerras, desaparece praticamente, não perde as forças armadas, não tem progresso técnico, vira um centro financeiro e ponto final, que é hoje, basicamente, a Inglaterra é isso. E aí você tem o que? Já disputando para ver quem vai superar a Inglaterra, você tinha a Alemanha e os Estados Unidos. Que eram as duas nações que, na verdade, concretizam a segunda revolução industrial e tecnológica. E essas duas nações se digladiam. E do ponto de vista econômico, economicista, se quiserem, nós temos as duas grandes guerras mundiais que são para definir quem é que vai superar a Inglaterra. Se é os Estados Unidos ou a Alemanha. A gente sabe quem ganhou. Não é isso? Então, os Estados Unidos ascendem a partir de 1944, 1945. A princípio, os Estados Unidos não estão nem aí. Esse negócio de disser em centro do mundo. Não, os Américas para os americanos. Então, o que acontece lá em 1944? Porque, veja, até 1939, até antes dos Estados Unidos entrar na Grande Guerra Mundial, a crise estava comendo solta. Uma barbaridade de desempregados, pobreza, violência. a crise começa a ser superada com a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, nós vamos chegar lá em 1944, ao pleno emprego nos Estados Unidos, porque o que aconteceu? Os desempregados, a partir da entrada da guerra, os desempregados abandonaram suas roupas comuns e ganharam roupa militar. Então, os desempregados passaram a estar ocupados, vai lá, vai à Europa, vai, vai, vai. A indústria que não produzia para ninguém passou a produzir para a guerra. Produzir avião, canhão, bomba, etc. Começou a faltar mão de obra. A mulher que estava numa posição que vinha do século XIX, de mera reprodução humana, passa a ter um espaço no mercado de trabalho. As mulheres vão ao mercado de trabalho de uma forma mais ampla. Então, está tudo relativamente bem para os Estados Unidos, porque a guerra, inclusive, é tudo lá na Europa, não está nada, salvo o Pearl Harbor, o próprio Estado. Bom, com gasto, com déficit público, está certo. Bom, aí chega a 1944. Praticamente, a guerra da ganha, ainda tem ali o resquício do Japão, estão preparando a bomba atômica, etc. Bom, aí acontece o seguinte, começa o fim da guerra, a indústria, para que avião? Para que tanto canhão? Bom, então vamos fazer a conversão da guerra para a economia de paz. Então, agora é mais manteiga, menos canhão. E acontece que os soldados voltam, tiram o uniforme militar, e aí vão procurar emprego. Que emprego? As mulheres aceitarão voltar para casa? Então, os Estados Unidos, de 1944 para 1945, que tinha zero desempregado, passa a ter 15 milhões de empregados. Aí fica claro, bom, nós vamos voltar à década de 30. Não dá. Então, muda o discurso, está certo? E você tem, então, os generais, o Marshall, o MacArthur, os grandes generais norte-americanos, na verdade, reorganizam a guerra. E você entra na guerra fria. Os Estados Unidos continuam sendo, passam a ser o exército do mundo. Passam a ter 2 milhões de soldadinhos, diferentes regiões. Então, exerce, e alimentando o conflito regional. Vendendo armas, enfim. Então, o que eu quero chamar a atenção é que ali, o fim da guerra e a volta aos anos 30, levam os Estados Unidos a assumir um papel que não imaginava assumir. Mas era a principal nação, tinha dois terços das reservas de ouro do mundo, a Alemanha estava destroçada, eram eles. Só que a forma de centralidade do capitalismo feito pelos Estados Unidos, a partir, pelo menos, de 1944 até 1979, está certo? É uma fase em que os Estados Unidos, na verdade, pela própria conjunção da guerra, aceitam a autonomia dos outros países. Cria a União, cria a ONU, Organização das Nações Unidas, cria uma série de instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, como a Organização Mundial do Comércio, que antes era o GAT, agora mais recentemente virou a OMC, cria uma certa institucionalidade do capitalismo e uma certa autonomia aos países. Então, você tem ali um movimento de descolonização. As colônias vão virando países. Está certo? Em 1947, a Índia, está certo? Se liberta da Inglaterra. Bom, enfim, nós vamos entrar em um movimento de independência nacional, e nós saímos de 40 e poucos países para 200 países. E esses países passam a ter políticas nacionais. Por que é possível fazer política nacional? Porque, na verdade, os Estados Unidos, em função do acordo de Bretton Woods, passam a ter a sua moeda, o dólar, ter equivalência ao ouro. Então, a taxa de câmbio não muda. E dá condições para os países desvalorizar a sua moeda e, de certa maneira, ter um desenvolvimento nacional, um espaço nacional para desenvolvimento. Então, é nesse momento que você tem aí a explosão de políticas nacionais. Em vários países. Todos os países vão ter política nacional para a educação, para a saúde e assim por diante. O sistema nacional que nós conhecemos vem aí dos anos 30, aos dias de hoje. Ocorre que, a partir de 80, os Estados Unidos, nos anos 70, levou um laço, viveu crises profundas nos anos 70, que estava, mais ou menos, já demarcado nos anos 70, quem iria superar os Estados Unidos. Por quê? Porque, em 73, os Estados Unidos teve uma derrota enorme, que foi o esvaziamento da sua moeda. Como eu falei, as condições necessárias para ser centro dinâmico, tem que ter moeda de curso internacional. O que aconteceu em 73? Na verdade, já vinha de 71. Em 1971, o general De Gaulle, presidente da França, disse o seguinte, olha, não dá para os Estados Unidos continuar financiando a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, da Crimeia, etc., financiando o exército do mundo, emitindo moeda. Porque havia o acordo de Bretton Woods, que a quantidade de moeda dos Estados Unidos era equivalente às reservas de ouro. Só que isso era para inglês ver, porque eles estavam imprimindo moeda para financiar. Então, eles inundaram o mundo todo com as verdinhas. O De Gaulle disse o seguinte, olha, eu vou pegar todas essas verdes que tem aqui, botar dentro do navio e vou levar para Nova York e eu quero trazer em ouro. Ou seja, ele enfrentou os Estados Unidos, olha, para com essa boca. Vocês não têm ouro para isso? Aí que fez o Nixon, presidente, é verdade, fez uma desvalorização do dólar em relação ao ouro. Para ver se dava para equilibrar. Em 73, o seguinte, olha, jogou a toalha, fim da conversibilidade do ouro ao dólar. Ou seja, a partir de 73, o dólar passa a ser uma moeda como qualquer uma, é um papel pintado. E ponto final. Não tem ouro por trás. Obviamente que ali teria um descrédito muito grande, não é? Mas aí entra, como é que era o ministro de Relações Exteriores do Nixon? Quem? Kizzeejan. Que é a articulação que ele vai fazer com a China para dividir com o bloco russo, soviético, e uma articulação com o Oriente Médio. Que está sendo questionada nesse momento pelos russos e os chineses. Que articulação é aquela? Ele fala o seguinte, olha, nós tivemos 73 simultaneamente, em 73 teve o primeiro choque do petróleo, em função da guerra do Yom Kippur, que foi aquela guerra que fez com que o preço do petróleo era 3 dólares e foi para 12. Bom, em última análise, o Nixon fecha com os árvores e diz o seguinte, olha, tudo bem, vamos aqui permitir que aumente, está certo? Só que é o seguinte, nós vamos fechar que todos os contratos de petróleo têm que ser em dólar. E de lá para cá passou a ser todos os contratos de petróleo são em dólar. Então, deu lastro para o dólar, apesar de ter perdido a sua relação com o ouro, deu lastro no comércio mundial o dólar. Hoje está sendo questionado pelos chineses e sobretudo para os russos, que estão nervosos com a queda do preço do petróleo, eles estão querendo, na verdade, voltar a negociar o petróleo, já estão fazendo grande parte, pelo menos Rússia e China fazem fora dólar. Isso vai ter uma tensão tremenda, tremenda, mas... Então, ali tem uma derrota em 73, está certo? Segundo a derrota foi em 75, quando o maior exército, a principal forças armadas, aqueles americanos, fortão, etc., apanham dos baixinhos para o Vietnã. Baixinho, mais ou menos, eles já tinham colocado para correr o chineses, depois os franceses, e agora colocaram os Estados Unidos em 75. Uma derrota fulminante para o maior forças armadas do mundo, etc. E a derrota a gente se deu internamente, porque o movimento que vem lá de 68, não é? Do faça amor, não faça guerra, dos... dos... Exatamente. Tem um problema interno, quer dizer, uma não aceitação à ideia da força que os Estados Unidos tinham. Então, tem ali uma crise com os generais, militar, terrível. E aí vem a terceira derrota americana, que foi em 79, com a Revolução Iraniana. Eles tinham lá um amigo deles, o Shah Raza Parlef, que falava inglês, francês e tal, muito amigo dos Estados Unidos, dos franceses, todo o petróleo para os Estados Unidos. E, de repente, surgiu aí os ayatolás. E, ó, que isso? Que isso? Invadiram a embaixada dos Estados Unidos, botaram para correr os Estados Unidos, etc. Ficou aquele mal estar. E, para piorar, ainda veio, na sequência, a invasão soviética do Afeganistão. Então, ali instaurou um problema de insegurança energética tremenda para os Estados Unidos. É um país que depende do petróleo e grande parte do petróleo não é produzido internamente. Então, ali foi uma paura, quase sem moeda, levaram um laço militar e a insegurança energética. O que que faz? Aí que vem o tal do neoliberalismo, que é a nova forma de governança do mundo, a partir dos Estados Unidos. Que não se coloca mais como um país que reconhece a unidade nacional, as políticas nacionais, e se comporta cada vez mais como um império. Isso foi uma coisa fantástica, porque eles enquadraram os soviéticos, eles começaram, saíram da estratégia de guerra que vem da Segunda Grande Guerra Mundial, com os grandes generais, MacArthur, com Marshall, etc. e já que essa estratégia tinha dado errado nos anos 70, eles abandonam e constroem agora uma nova unidade nas Forças Armadas Norte-Americanas que é dada através dos Falcões. Que é através da guerra cibernética. O que governa o mundo hoje é a guerra cibernética. O que é a guerra cibernética? Foi um investimento, eles precisavam investir numa revolução tecnológica para servir a essa nova forma de dominação pela guerra. E o que eles fazem? Eles vão tirar uma parte do orçamento público dos Estados Unidos e meter aonde? Nas empresas.com, na chamada Vale do Silício. Que vai produzir muitas coisas, entre elas a internet. Que nós achamos que é o do liberal, todo mundo usa, que é isso, isso é uma arte de guerra. Aliás, a internet foi inventada como o que vai dar integração nos Estados Unidos depois de um conflito atômico. é uma conversa entre computadores. Que depois vira um instrumento comercial. Possivelmente, vocês aqui foram motivados no nosso diálogo aqui de convocados pela internet. E vocês sabem que a internet é controlada por cinco grandes empresas, todas elas dos Estados Unidos. E que operam articulados com o departamento de Estado americano. quando vocês se inscreveram no WhatsApp, no Facebook, você possivelmente tem que ter assinado lá um termo tão pequenininho que a gente nem lê, e que está lá, está dito que tudo o que nós temos é deles. Mais algum tempo e aquelas fotos, aquelas filmagens que estão no Facebook, nós vamos pagar para usá-las. Nossas. Está lá escrito, se vocês lerem. é uma arte de guerra. Eles têm um controle total. Então, a guerra cibernética. Começou lá com a guerra nas estrelas, fazer um guarda-chuva que protegia os Estados Unidos contra os soviéticos. Os soviéticos também entraram, vão gastar no militar e, bom, aí faltou pão. Bom, vários problemas levaram à queda do que havia de experiência de socialismo real. Isso aparece. Certo. Primeiro movimento. Segundo movimento que eles fazem, não é? numa política marxista, o Ronald Reagan estabelece com os banqueiros aquilo que o Marx achava que os trabalhadores iam fazer. Trabalhadores do mundo todo, univos. Quem é que se uniu? Os banqueiros. Os banqueiros que tinham sido pisoteados na saída da crise de 1929, porque foi identificado que a crise de 1929 foi provocada pelo movimento de especulação dos banqueiros. Eles ficaram quase 40 anos nos Estados Unidos e também aqui no Brasil a taxa de juros sempre era negativa, porque a taxa de juros era fixa e abaixo da inflação. A partir de 1978 com o presidente do Banco Central norte-americano, Paul Volcker, provoca a ascensão da taxa de juros, que vai a 21% nos Estados Unidos, acima da inflação. O que que se estabeleceu ali? A convergência dos banqueiros no mundo. Banqueiros se uniram. São os mais marxistas que nós temos até hoje. se uniram, eles estão soldados unidos. Ou vocês acham que não? O Banco Central norte-americano define a taxa de juros aqui no Brasil no dia seguinte mudou também. Se eles aumentam a taxa de juros com a aumentada, o que que nós fazemos? Aumentamos também. E ainda reduzimos o imposto sobre os banqueiros, porque afinal de contas os banqueiros não podem pagar imposto. Uma atividade tão nobre como essa. Não é isso? Ou seja, que autonomia nós temos? E se não fizermos isso? O dinheiro está aqui e vai embora. Por quê? Vamos lá para o chamado Porto Seguro. Está certo? Então, nós estamos aqui numa segunda onda de globalização que é uma invenção que os americanos fazem a partir dos anos, final dos anos 70, 80. Então, eles mudaram a política da guerra, guerra cibernética. Mudaram a política monetária, a união dos banqueiros. Os banqueiros estão unidos. Fazem encontro no BIS, no Banco Central, dos bancos centrais, na Suíça. Eles têm o Senado deles. Toda vez por ano, uma vez por ano, eles se reúnem lá numa cidade na Suíça. Não é isso? Exato. Exatamente. E o Senado? Eles vão lá e falam para o mundo. Não é isso? E os governadores, os presidentes, eleitos democraticamente, vão lá aprender. Afinal de contas, tem que aprender lá. Porque a soberania é popular, não existe. Tem que mandar os seus ministros à fazenda, inclusive, explicar que, olha, o nosso país está bom, vamos lá botar um dinheirinho. Certo? E tem uma terceira, que o Obama tentou mudar, está difícil, que era, na verdade, a política das petroleiras. O novo tripé dos Estados Unidos, a partir dos anos 80, colocaram até, isso aí é coisa tão fácil que colocaram um ator, Ronald Reagan, um ator, presidente, para falar, teleprompter, isso instrumentalizado pelos militares, pelos falcões, pelos banqueiros e pelas petroleiras. Os banqueiros e os militares geraram uma revolução tecnológica. Computador, está certo? Toda essa parte da tecnologia de informação e de comunicação, a coisa vinculada aos milicos. Os banqueiros investem, aqui no Brasil também, muito dinheiro na revolução tecnológica, na segurança, está certo? Das transações, aí tem um gasto enorme. Isso mobiliza o capitalismo. A revolução tecnológica. Agora, o que poderia ter mobilizado, que seria a coisa da energia, da matriz energética, isso foi, de certa maneira, contido, porque a aliança que se faz ali nos anos 80, e que o Obama tentou mudar, é que, na verdade, as petroleiras financiam os partidos, está certo? Os bancos também. Bom, e aí não mudou muito, mas, na verdade, toda a política de defesa dos Estados Unidos foi centrada no Oriente Médio. Eles gastaram rios de dinheiro. Dizem que quando o barril de petróleo custava 100 dólares, para os Estados Unidos custava 200. O barril. Por quê? Porque ali estava inserido a quantidade de ex-socédios militares que tem que estar lá no Oriente Médio. E quantas guerras nós tivemos no Oriente Médio dos anos 80 para cá. O Obama até dizia, não, vamos sair, agora o Iraque é uma democracia, vamos sair, deixa eles... Imagina, eles não conseguiram sair, porque há uma crítica, assim que o Obama foi eleito, era uma crítica política externa que fizeram todos os demais presidentes, inclusive o Clinton do seu partido, de que ao dar uma concentração enorme de influência, de importância e de recursos no Oriente Médio, eles deixaram a América Latina solta, com governos pós-neon-liberais, está certo? Deixaram a Ásia, a China, ganhar importância, que não, o que é isso? Então, nos anos 2000, olha, isso aí tem que dar uma centrada, na América Latina, essa América Latina vai querer o nosso quintal, agora que é governo isso e aquilo, tem que dar uma enquadrada nessa gente. Ou vocês acham que nós estamos vivendo aqui, é pelo menos os problemas nacionais? Vocês acham que a questão da Petrobras não tem interesse das estrangeiras? Será que as empresas de avaliação de risco são todas preocupadas? Assistiram o filme que está passando aí, que é... Grande Aposta? Vamos lá, vamos ver como aquilo lá é feito. As agências de riscos, elas são pagas, quer dizer, elas se financiam pelos que pagam. Então, aqueles que compram, avaliação de risco. Então, o que acontece? Que, na verdade, as petroleiras financiam partidos, o partido ganha o governo, e o governo centralizou a política externa no Oriente Médio. Aí vem o Obama, não tem que dar uma mudada, e eles começaram a avançar na tecnologia, na mudança, na base técnica, com a coisa do Xisto. Que é uma alternativa ao preço do petróleo. E que dá independência para os Estados Unidos, ou pelo menos uma parte, na dependência do petróleo. E a queda no preço do petróleo, enquadra vários países que se diziam que era, vamos fazer isso, somos fortes, etc. Na Venezuela, o Equador, ninguém segura a gente, porque nós agora temos a força, e a força... Bom, vamos terminar aqui. A última parte. Os desafios das políticas públicas. Duas tendências, as quais nós precisamos considerar. Primeira, a tendência de estagnação secular do capitalismo. Como é que nós vamos pensar políticas públicas na crise profunda do capitalismo? A crise mais grave desde os anos 30. O capitalismo tem solução, gente. Não sei se é bom ou se é ruim. Nós estamos há oito anos de uma crise profunda. Não tem saída à vista. E o mais constrangedor, nós estamos numa crise profunda, e, embora haja demanda para a esquerda, a oferta da esquerda é uma coisa pequenininha. hoje a esquerda se pronuncia muito mais aonde? No senador socialista dos Estados Unidos. Que fala grosso com o Wall Street. Que diz que é socialista. Quantos políticos aqui no Brasil se dizem socialistas? Quantos do PT? A presidenta Dilma se diz socialista? O presidente Lula se diz socialista? Na mais grave crise desse sistema, que não tem saída, a esquerda está... Vamos estudar a década de 20 e 30 para ver qual era a posição da esquerda. Nós estamos aqui, não é? Apequenados. Para dizer o mínimo. incapazes de constranger os banqueiros. Wall Street. Nos Estados Unidos, um senador está fazendo isso e tem apoio. Não é possível. Gente, tem demanda para a política de esquerda. O problema é que não tem oferta. E aí eles continuam. Por quê? Porque a esquerda quer assumir o governo e recalchutar o neoliberalismo. o que está fazendo o socialista rolando na França? Está rolando escada abaixo. O que fizeram o sapatista na Espanha? O que fizeram aquele movimento fantástico dos gregos? Mobilizaram não sei o quê para fazer o mesmo. Até o papo não. Até o papo não. A igreja sempre foi crítica. mas a esquerda muito bem. Então, nós temos uma tendência secular à estagnação do capitalismo. Há uma crise, gente. Não tem saída. eles vão se reinventar. Evidentemente. Mas os Estados Unidos estão com um problema dramático. Os Estados Unidos estão vivendo em um quadro de subdesenvolvimento inimaginável. Como nós temos aqui uma imprensa colonial, nem consegue traduzir o que vem lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi feito agora um... Procuro na internet. Tem um relatório feito, foi em 2013, dos engenheiros estadunidenses que mostram o seguinte. Os Estados Unidos têm um déficit na sua infraestrutura de 3,2 trilhões de dólares. De cada nove pontes nos Estados Unidos, uma está pronta para cair. Então, cuidado. O pessoal gosta para os Estados Unidos, passar em pontes. Os Estados Unidos têm apagões de energia elétrica recorrentemente. Falta luz na Casa Branca, que fica escura. No Capitólio. Eles têm apagões. Não têm investimento em barragens. É um problema dramático deles lá, com infraestrutura. A taxa de investimento nos Estados Unidos, na indústria, é de 9% do PIB. A nossa está 17%, que é uma vergonha. Mas a nossa está 9%. Eu não tenho mais indústria, gente. Nós temos 200 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. A gente sabe porque a gente lê, né? Porque no Brasil hoje não está difícil tal de velocidade alta. Mas os trens de alta velocidade na Europa, na Ásia, não tem um quilômetro para os Estados Unidos. De todos os portos dos Estados Unidos, só três aceitam navios de alto calão. Dramático a situação nos Estados Unidos. Dramático. Sem falar a questão social, na pobreza, na miséria, na desigualdade. 1% dos Estados Unidos tem mais do que 99%. Não tem saída lá, gente. Por isso que está tendo espaço para a esquerda. Que tem coragem. Que põe a cabeça para fora. Então, esse é um quadro. Como é que nós vamos? Para quem nós vamos? Está certo. De outro lado, você tem ali um projeto chinês. Como é que nós vamos? Nós vamos aderir nos Estados Unidos, que está caindo, mas os chineses também que apresentam para nós. Os chineses não são a Inglaterra do século XIX, que querem só recurso natural e nada de indústria? Mas qual é o projeto nosso? O que nós queremos, gente? O que nós queremos? Aí vem a outra tendência. Que é a decadência do capitalismo brasileiro. Decadência profunda. Sérgio Buarque de Holanda. Um dos maiores intelectuais. Está sendo criticado, talvez por aqueles que não tenham lido diretamente. Sérgio Buarque escreveu livros fantásticos, Raiz do Brasil, Visão do Paraíso. E ele mostra que no Brasil, a trajetória do Brasil tem sido uma trajetória numa espécie de rosário de milagres. Rosário de milagres. O que é a ideia de rosário de milagres? Você tem os ciclos econômicos. Teve lá o pau-brasil, do açúcar, do minério, do ouro. Talvez o ciclo da indústria. Então, o Brasil sempre é à espera de um milagre. Alguma coisa vai acontecer. Mas vai dar um amanhã. Amanhã é melhor, gente. Tranquilo, amanhã vai. Amanhã, amanhã vai acontecer. Essa é um pouco a ideia dele olhando a trajetória do Brasil. Depois tem um outro cara, Céus Furtado. se eu li o Formação Econômica do Brasil, que ele vai mostrando como é que se dão esses ciclos. E esses ciclos se dão intermediados por longas fases de decadência. Em 1780, praticamente, encerra-se o ciclo do ouro. Nós vamos levar quase 60 anos para engatar um novo ciclo, que foi o ciclo do café. Se a industrialização foi um ciclo, um auge, inicia lá nos anos 30 e vai até os anos 80. Nós estamos agora no fim do ciclo. Em uma longa decadência. Comprove. Vamos comprovar. Se nós pegarmos os dados de 1945 a 1980, a economia brasileira cresceu 6,7% ao ano, em média. O PIB per capita, a renda nacional de vida por habitantes, cresceu 4% ao ano. Se nós pegarmos de 1981 a 2015, o PIB cresceu 2,1% ao ano, em média. E se você dividir o per capita, dividir, abater da população, ele cresceu 0,6% ao ano. Ou seja, nós saímos de uma renda per capita, em 1980, de quase 9 mil dólares para uma renda per capita de 12 mil dólares. Qual é a renda per capita de país envolvido? Acima de 40 mil dólares. Se nós vamos continuar nessa decadência, daqui a 35 anos, lá em 2050, a nossa renda per capita crescendo essa margem, vai ser 14 mil dólares. Renda per capita de país envolvido, 80 mil dólares. Está bom? Qualquer mais. Quem que vai fazer esse país crescer? Sem indústria. O primário exportador? Muita soja? São exportadores de pedra, pau e água. Que é o que nós somos especialistas. Pedra, são os minérios. Minério, não é nem industrializado. a grande vale do Rio Doce. Faz buracos, bastante, lá na Amazônia. Só buraco. E a riqueza, onde fica? Você sabe qual é o maior país importador de soja do Brasil? A Suíça. Obviamente, não chega a um grão de... Mas é lá onde a Vale tem uma subsidiária, ela exporta a preço lá embaixo, e de lá ela transforma no preço de mercado. E ao fazer isso, ela não paga imposto. Paga uma amizade. Água. Exportamos água. Frango, frutas. Nordeste gosta de dizer, não, exportamos uva, estamos aqui... Sim, exportamos água. Numa região em que isso é escasso. E pau, muita madeira. Esse é o projeto do Brasil? Nós precisamos pensar bem. O que nós queremos desse país? Qual é o nosso projeto? Nosso projeto liberal. Estamos aí agora, negociando se vamos fazer articulação bilateral nessa onda do TPP que os americanos propuseram. Qual é o projeto do Brasil? Ou vai ser conservador? Vamos reservar a concentração, a integração nacional, manter o país, mas em cima de um autoritarismo? Ou vai ser um projeto de reformas? Mas com quem nós podemos contar para fazer reformas? Porque não é um problema técnico. Alguém... Não se sabe o que tem que fazer, como é que se cobra imposto, mas quem é que vai defender o tal da reforma tributária? Essa é a questão básica da democracia brasileira. Nós somos um país sem tradição democrática. Um país com mais de 500 anos de história e nós completamos agora 50 anos apenas. Não é nada. Sem partido, sem instituições. Qual é o projeto, gente? Qual é o projeto? Que é uma combinação técnica-política. Se você não tem previamente uma visão clara para onde você quer ir, qualquer vento ajuda. não estamos vivendo calmaria, tem muito vento aí. O problema é renunciar para onde você quer. Ajuda a disputar a eleição para ganhar sem saber o que vai fazer? Nós fomos criados na perspectiva de que era poder pelo poder? Não, não é? Nós surgimos negando isso. Agora, negar é importante, mas insuficiente se não tiver um projeto. Acho que esse é um desafio muito interessante, empolgante. Porque este país conseguiu se opor à lógica que veio de fora nos momentos de crise lá fora. guardado em proporção. Nós tivemos uma grande depressão do capitalismo entre 1873 a 1896. Uma da grande depressão que atingiu fundamentalmente a Inglaterra com alguns efeitos colaterais. Neste período, foi um período que o Brasil fez mudanças importantes com a década de 1880. Fez a reforma política eleitoral que eu falei em 81. Fez a reforma laboral em 1888 tornou o trabalho legal o trabalho escravo ilegal e aboliu o trabalho escravatura porque vamos fazer a verdade até hoje tem trabalho escravo. Tem. Tornou ilegal. Em 1889 fez uma reforma de governo saímos do império fomos para a república fizemos uma reforma constitucional em 1891. Então o Brasil aproveitou ali aquele espaço quando você é país periférico é como um rio o rio você tem ali a força da correnteza os peixes são países pode ir para lá e para cá mas não pode superar as margens as crises do capitalismo são uma espécie de enxurrada vazão você tem determinados lugares em que a água supera a margem e nessa superação da margem tem peixes que aprazeitam para poder construir o seu próprio caminho então país periférico como nós país subdesenvolvido país pobre ainda per capita baixa precisa aproveitar esses momentos e lá as gerações os abolicionistas em 1888 não sei como eles queriam mas o próprio Marx falou que o homem faz história mas não nas condições que ele gostaria mas ele faz história mas você tem vontade tem que ter estratégia tem que ter projeto eles fizeram a geração de 1888 mudaram esse país a geração da década de 30 mudou o país na crise de 29 os senentistas o Getúlio ele fez um governo tipo o Lula o que era o governo do Getúlio assumiu lá com uma maioria importante ele reuniu ali em 30 todos os derrotados pelas políticas liberais da República Velha e quem eram os derrotados? eram os militares eram os funcionários públicos eram os trabalhadores nas várias greves gerais que tivemos na década de 10 e década de 20 reuniu ali mas ele viu que com aquilo ali não dava para governar o país porque você tinha aqui São Paulo que em 32 tem uma uma contra a revolução uma guerra civil então você olha o Getúlio de um lado ele está agarrado com os senentistas depois você olha de novo ele está agarrado com os integralistas em 35 completamos agora 2015 35 a chamada intentona comunista mas foi o primeiro movimento organizado da esquerda em torno de um projeto ele dá uma repressão dramática nos comunistas manda prender vários prestes etc em 37 tem o Estado Novo então também tem essa tensão interna nós entramos em 2002 ganhamos em 2002 o presidente Lula sabe e o projeto ali ganhou eleição mas nós ganhamos com uma maioria muito heterogênea nós ganhamos com os derrotados da política neoliberal dos anos 90 quem apoiou a gente? quem apoiou foi os trabalhadores derrotados da agricultura familiar dos próprios industriais a classe média se quisermos mas uma maioria muito fragmentada disse assim olha Lula tudo bem você ganhou agora você vai governar agora alto lá não me vem fazer reforma tá certo? o que você vai fazer é tudo que nos permita recuperar o que nós perdemos nos anos 90 mas nada além disso nenhuma reforma você vai fazer porque você não vai ter maioria o presidente desconfiou e tentou fazer uma reforma tributária lá em 2013 vocês vão lembrar ele reuniu os governadores saindo todos de mão dada foram lá conversar com o presidente do congresso aquele grande e democrata Sarney não é? o presidente Sarney estamos aqui com uma projeta de reforma disse excelente é isso que o Brasil precisa muito obrigado volte depois engavetou e presta até lá hoje em dia lá por isso que o Renan todo dia dá uma olhada mas deixa ali vai que não tem maioria a fazer reforma não é problema que o presidente Lula ou o PT não fez qual é a maioria gente? qual é a maioria? não podemos não é? copiar 64 lançar um programa de reforma sem base social porque daí é o fim nós temos que carregar todo dia esse tal do PMDB que é um peso desgraçado o presidente Fernando Henrique diz um negócio que a disputa entre o PT e o PSDB é pra ver quem carrega a direita agora vamos dizer o seguinte nós vamos dar um chute no PMDB perfeito o que acontece? amanhã nós estamos fora certo? porque o PTB tinha uma articulação com o PSB que não é do Kassab certo? mas era do Juscelino em 62 PSB PTB o que aconteceu? o PTB puxou a corda reforma agrária o PSB o PSD olha foi juntar com a UDN a UDN é o PSDB você sabe que aqui no Brasil tem uma parte da população e da elite que diz que é democrática desde que eles ganham as eleições porque se não ganhar não tem democracia a UDN foi criada em 45 também defendia a democracia mas eles tentaram tentaram e não ganhavam ah não chega de eleição vamos vamos né é o que estão fazendo agora ou não? sabe quando o PSDB vai ganhar o governo? nunca eles não tem voto a direita não tem voto no Brasil a não ser sempre esse negócio da corrupção que não sei o que papapá isso aí então não é possível fazer reforma agora a questão é a seguinte o que que por que que nós não organizamos pra fazer reforma? o presidente o PT o governo errou claro que errou mas também nós erramos 22 23 milhões de trabalhadores brasileiros conseguiram um emprego com as políticas adotadas nos anos 2000 e de cada 10 trabalhadores que ingressou no novo emprego apenas 2 se filiou ao sindicato os sindicatos não fizeram a sua parte não politizaram o trabalhador não foram lá dizer pra eles que eles conseguiram aquele emprego porque teve política não certo os trabalhadores acenderam e disseram o seguinte olha acendi porque eu sou bonitão eu trabalho eu sou bom eu sou meritocrático é certo é o Deus fundamental sem Deus imagina não tinha Deus em 1990 foi isso apareceu agora de cada 10 trabalhadores nós entrevistamos aqui em São Paulo de cada 10 trabalhadores perguntado a eles que conseguiram emprego por que que você não se filiou ao sindicato? dois filiaram oito não se filiaram os oito disseram o seguinte quatro dos oito a metade eu não me filiei porque o sindicato é um bando de corruptos não estão nem aí para os trabalhadores só pensam nele é uma corruptela estava enganado imagina o sindicalismo é isso os outros quatro dizem o seguinte olha eu não me filiei porque esse tal do sindicato é um pessoal bacana eu gosto deles é fundamental a classe trabalhadora tem que estar organizada o problema é o seguinte eu não sei o tal do sindicato onde é que fica esse tal do sindicato nunca passaram aqui na minha empresa eu sei o endereço da justiça de trabalho no sindicato num país em que setenta mil dirigentes sindicais estão liberados setenta mil para quê? mas o problema é o do sindicato não nós tivemos quatro milhões de jovens que ascenderam o ensino superior e ascenderam por vontade política por decisão política porque por fazer a tal das cotas nós fomos que lhe responder no tribunal superior não é? federal imagina pobre preto entrar na universidade e a gente os meus colegas aqui nas universidades paulistas a gente olha tudo bem esse pessoal aí diferenciado pode ir nas mas não aqui nas universidades paulistas porque vai contaminar vai rebaixar imagina o que está mostrando as pesquisas o pessoal que entrou por cotas está indo muito melhor acima da média agora foi politizado isso? o movimento estudantil fez a sua parte? aumentou quatro milhões a mais essa gente foi filiagem ao sindicato à UNE à UE essas coisas todas? nada gente isso é porque a educação era uma maravilha não tem problema é claro e o movimento popular? dois milhões de moradia para a gente que não teria e jamais vai ter oportunidade se não for decisão política de colocar dinheiro do orçamento para construir quanto dessas dois milhões foi fundar foi organizar foi em associações de bairros e moradores se você não mobiliza é natural que as pessoas acham que acenderam porque são bonitões então essa é a questão que está sendo colocada hoje acabou a parte fácil que era possível crescer e todo mundo melhorando tem que ter escolhas e a presidenta Dilma traidora? imagina como é que ela vai fazer escolhas se não tem base gente? qual é a escolha que ela faz? ela está presumida na maioria do congresso e ali não sai muita coisa só entra parece qual é o projeto que nós vamos dizer para Dilma enquanto partido por que que as experiências municipais que nos anos 80 eram uma máquina de ideias de experiência de orçamento participativo N políticas que foram lá fomentadas no município e transformaram depois em políticas federais hoje é aquele marasma uma pasteurização nos municípios onde está a criatividade a ousadia ou seja o quanto nós nos buroquizamos aquilo que o Weber sempre reclamava não há nada melhor do que a burocracia mas a burocracia é um trauma porque sempre é mais do mesmo todo mundo querendo cuidar do seu empreguinho num país em que 300 mil pessoas foram incorporadas no Estado através de legislações através de concursos enfrentamos a terceirização e o que nós temos hoje no funcionalismo público se não as corporações autonomia das corporações voltamos a década de 1920 as corporações acham que o Estado é delas eu fui dirigir uma instituição lá em Brasília e vieram com uma conversa mas aqui a direção tem que ser nós por que nós quem é que define o orçamento então quer dizer que a instituição pública é dos funcionários imagina é esse o conceito de patronalismo do funcionário público o patronalismo público é servidor público ele é funcionário ele é empregado do povo o Estado não deve estar a seu serviço ele tem que estar a serviço do Estado e o que nós temos hoje pega a autonomização da Polícia Federal do Ministério Público do Tribunal de Contas da Receita Federal todo mundo querendo agora estabelecer que o seu salário está na Constituição não tem mais espaço para a política nacional cada um olhando o seu umbigo não, mas eu tenho que proteger o meu salário e os outros que isso onde está o conceito de servidor público gente qual é o projeto que nós defendemos falar em nome do pobre isso aí todos falam o pobre nem acredita mais nessa conversa na aula seguinte o Reginaldo vai dizer qual é o projeto muito obrigado aplausos Obrigada.